Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Baile de favela é curtição E ela vai partir pro morrão Com suas amigas jogar o bundão Com tudo no chão Joga pro DJ Titi porque ele é ladrão Joga pro DJ Titi porque te peça na mão Joga chota nos irmão Joga chota nos irmão Baile de favela é curtição E ela vai partir pro morrão Com suas amigas jogar o bundão Com tudo no chão Joga pro DJ Titi porque ele é ladrão Joga pro DJ Titi te peça na mão Dom, 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 darará Joga chota nos irmão Não para Mais uma do Titi Mais uma do Titi E caralho Baile de favela é curtição E ela vai partir pro morrão Com suas amigas jogar o bundão Com tudo no chão Joga chota nos irmão Joga pro DJ Titi porque ele é ladrão Joga pro DJ Titi porque ele é ladrão Joga pro DJ Titi te peça na mão Joga chota nos irmão Joga chota nos irmão Joga chota nos irmão Baile de favela é curtição E ela vai partir pro morrão Com suas amigas Com suas amigas jogar o bundão Com tudo no chão Dom, 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 darará Joga pro DJ Titi porque ele é ladrão Dom, 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 darará Joga pro DJ Titi te peça na mão Dom, 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 darará Joga chota nos irmão Não para